A presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, determinou que a União conceda o Certificado de Regularidade Previdenciária ao Estado de Minas Gerais e retira a inscrição em cadastros de inadimplentes. Uma liminar semelhante foi concedida no último dia do ano pelo presidente da Suprema Corte, ministro Ricardo Lewandowski, mas o governo mineiro entrou com uma nova ação, já que a União ainda não cumpriu a determinação. O Estado alega que a inscrição está impedindo a efetivação de convênios para a produção agrícola e defesa do meio ambiente no valor de R$ 180 milhões. A ministra Carmen Lúcia determinou a comunicação imediata ao governo federal para o cumprimento da liminar.